Outra riqueza de Minas é a fé que se manifesta de diversas formas e a arte dá espaço para que elas perdurem. O que a gente sempre vê no interior de Minas agora pode ser apreciado numa galeria de arte e a gente vai ver agora devoção. Mas trazemos flores, prendas e rezas. Este é o nome da exposição que está em cartaz na Câmara 7 e traz fotografias de romarias, procissões e outras manifestações religiosas que acontecem em todo o estado. Vamos ver? Quantas faces existem para representar a devoção religiosa? É com este questionamento que a Câmara 7, Casa da Fotografia de Minas Gerais, recebe a exposição Devoção, mas trazemos flores, prendas e rezas. Em um mergulho na arte e religiosidade, a mostra aborda as diversas manifestações de fé em Minas Gerais e reúne fotografias e obras em outros suportes, que capturam momentos e rituais de crença popular. Dezenas de obras de artistas compõem a seleção da mostra, oferecendo perspectivas diversas. Explorando a cultura regional, o belo-horizontino Miguel Aum compartilha com o público seus registros sobre a Sala dos Milagres do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. Eu já fotografo há mais de 50 anos, que eu faço foto disso. É sempre em torno do interior de Minas. fotografia, para mim, é sempre mostrar os meus registros aí de coisas. Funciona mais como uma memória minha mesmo, minhas fotografias. Eu gosto de guardar as coisas que eu vejo, que eu acho interessante, que me emocionam, que eu quero ter na memória mesmo, ou para mostrar para os outros, só para mim próprio, ver depois e tudo. É por aí o meu tipo de foto. Música As idades sempre, sempre tem, né? Verdade. Essa ida lá em Congonhas, por exemplo, eu fui fotografar o acervo do Aleijadinho, alguma coisa, mas a coisa do exótus me impressionou a quantidade de gente que vai lá no exótus, não no festival que eles fazem lá, para o Santuário do Bom Jesus do Matosinho. E fica aquela fila quilométrica lá para entrar na igreja, para beijar uma fitinha que está amarrada na mão do Cristo morto, do lado do Santuário, né? Fica uma fila de quilométrica o dia inteiro, o pessoal na fila, andando dias de cedo da manhã até de tardinha, não acaba. Uma foto minha ali também, que eu estava passando na estrada, vi um Cristo de braços abertos lá no meio do nada, um cemitério de pneus, não tinha nada de fotografar. Eu parei correndo, falei que coisa estranha isso aí, para registrar. a foto mais curiosa que eu vejo que tem aqui, que não é tradicional assim do meio, que é uma visão repentina no meio da estrada, eu achei bem curioso, parei e fiz a foto. A foto mais curiosa que eu vejo que tem aqui, que é uma visão repentina no meio da estrada, eu achei bem curioso, parei e fiz a foto mais curioso, parei e fiz a foto mais curioso, parei e fiz a foto mais curioso. Tchau, tchau.